E aí galera, beleza com vocês? Sando aqui no início do vídeo para informar que agora temos também um segundo canal onde eu posto conteúdos diários sobre Free Fire e Brawl Stars. Se você por acaso gosta de um desses dois jogos, conheça o meu canal secundário. O link está na descrição do vídeo. Fala galera, beleza com vocês? Aqui quem fala é o voz trazendo mais um vídeo aqui para o nosso canal. E pessoal, trazendo em primeira hora, meu filho, aqui eu trago para vocês Baldi's Devices. Pessoal, primeira vez aqui trazendo no canal. Mas Baldi's é um joguinho que eu acompanho há muito tempo já, só que eu nunca tenho trago aqui no canal. E hoje eu fiquei muito feliz em saber que aí vai sair a versão completa do jogo. Sim, essa daqui é uma demonstração do jogo completo. que você pode estar baixando para jogar também. Dentro dessa demo tem muitas novidades, tem muitos eventos que não aconteciam. Vocês estão acostumados a ver muitas e muitas fangames por aí, tá? Mas não essa versão. Essa versão foi lançada ontem e hoje vamos estar jogando elas aqui. Lembrando que a demonstração do jogo ainda não está completíssima, mas a gente já pode estar testando. E aí meu chapa, beleza com você? Como é que você está? Tudo bom? A sua escola está de... É, o elevador agora está funcionando, né, meu querido? Reparem, nas salas estão um pouquinho maiores. Agora a gente tem um mapa, pessoal. Antigamente eu não sei se tinha um mapa. Hoje temos um mapa, temos um agrado aqui na frente. O Baldi's aqui sempre muito gentil, muito convidativo. Se eu entrar aqui na sala, tem uma diferença, pessoal. Nessa versão agora, você não precisa mais fazer aquelas contas todas. Não precisa. Não precisa mais. Até porque nunca vai dar nada, velho. O Baldi sempre vai correr atrás. E agora a chibata errada com a mãe, já. Agora a gente vai correr. Ai, meu Deus, Baldi. Não venha não, meu caro. Opa. É a primeira vez que eu joguei esse jogo aqui no canal. E praticamente uma das primeiras vezes também, velho. Não era para ter pegado o livro agora. Porque toda vez que eu pego, ele fica mais ligeiro. Vamos ver aqui em cima. Deixa eu esperar ele vir. Esse carinha aqui, velho. Ele não está funcionando ainda. Deixa o Baldizinho, né? Deixa eu entrar na sala. Eu não tenho refrigerante nem nada para empurrar ele. Deixa eu ver como é que está a velocidade dele. Eita, pera. Oi. Oi, meu chapa. Simbora. Aqui, olha para trás. Beleza. E aí? Lá vem. Esse quando fica subindo assim, é a vassoura? Olha só esse item aqui. Legal. Olha só que legal. Exatamente. Isso aqui não tinha antes. Como é que... Ah, tá. Tá aqui. Esse item ali não existia antes. Ó, uma porta que gira, cara. Isso daqui também não tinha antes, velho. Você aperta ali o botão, a porta gira, mano. Pegamos aqui o cadeado. Não vamos correr para não ir para a secretaria. O Baldis. Baldis. Eu gostei de uma Baldis. O Baldis. Ele chegou ali. Viu que a porta está fechada. Ele não vai conseguir atravessar aquilo ali, né? Eu espero que não. Não bugue não o jogo. Tá. Temos novos itens. Temos novos itens. Para estar explorando. A meia está lá do outro lado, velho. Tem uma moeda aqui. Beleza. Vamos pegar essa moeda. Não posso estar correndo toda hora. Temos uma chave também. Certo. Temos agora... Ah, é porque eu estou na frente. Desculpa, pessoal. Temos agora cinco espaços. Slot ali. Cadê a menina? Vamos pular a corda aqui. Para poder pegar cinco itens agora aleatórios. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai embora, menina. Ela vai chegar ali e vai pedir para eu pular de novo com ela. Tenho com certeza. Vamos botar para girar esse negócio aqui de novo. Deixa eu ver. É para cá, mano. O que essa meia faz, hein, pessoal? Eu acho que é só quando dá para sair que a meia bagunça com uma pessoa, né? Eu ouvi dizer que... A campainha trocou do recreio, velho. Ai! Ainda bem que eu não estava correndo. Olha, esse evento. Isso aqui não acontecia antes. Que é ficar, tipo... Com essa neblina aqui dentro, cara. Até a trilha sonora do jogo mudou, mano. Ai! Está varrendo, varrendo. Não! 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 Ai. Tem moeda, tem chave aqui. O que tem naquela outra sala, hein? Tem um balão aí, velho. Aliás, eu acho que é só decorações. Acho que o Baldi vem naquele corredor ali, hein? Sai logo daqui, velho, pessoal. Eu acho que ele vem ali agora. Olha só. Baldi, isso, meus queridos! Vou pegar esse cadeia disso aqui. Está lá no final do corredor. Não vou correr, não. Eu estou com todos os itens ali, velho. Não recupera, não. Deixa eu ver aqui. Não dá para usar, não. Eu esqueço que não preciso olhar para trás. Aliás, se eu baixar para olhar para trás, não preciso virar de uma vez. Vamos pegar esse aí ainda não. Vamos entrar aqui, ó. Hum, rapaz. E agora, hein? Como eu não sei a função certa, eu vou trocar aqui. Ok. E descarta, né, mano? Oh, louco. Não, não! Não, mas homem! 15 segundos. Detenção para você. Você deve saber melhor. Não posso estar dentro das salas, né, velho? É, foi até bom. Pelo menos me salvou. O Baldi estava bem perto de mim naquela hora. Tá, vamos aqui comprar uma... Uma barra de energia, velho. Eita, eita, lá vem o capítulo. Hora do recreio. Aí, pessoal, está alagando. Eu não falei para vocês que ia alagar. Olha aí, ó. E ele vem bem mais lento. Graças a Deus. Vocês entenderam isso aqui? Esse item que eu estou usando? É um gancho, cara. Vai lá, leva até para o final da sala. É, do corredor. Não, não acredito, não. Não, não acredito, não. Não, não, não. Você está de zoeira comigo. No meio da água, você está querendo brincar de pula-pula, velho. Vou pular a corda aqui, velho. Vai te aquietar, menina. Regra da escola. Você tem que seguir todas as regra. Não correr, não entrar nas outras salas aí. Opa, olha só. Vamos chegar lá no final do corredor. Ah, problema. Cara, para que serve isso aqui? Aí, secou, secou, secou. Não, de novo, doido. Deixa eu ver o que o... O pulo está fazendo, cara. Vai bulinar com o meu boneco. Eita! Corre! Só corre, só corre, só corre, só corre, só corre, só corre. O homem chegou aí. Ai, não. Olha quem que... Vai aqui! Não tem mais nada, não. Vamos passar bem ali na hora, velho. O que tem aqui? Não, aqui eu descartei a fita, mano. Espera aí, espera aí. Vamos gastar a moedinha aqui. Moedinha, moedinha, gastamos. Pronto. É! Eu sei, eu sei, eu sei que não pode correr. Desculpa, 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 desculpa. Desculpa nada, menino. Deixa ele vir. Ah, corre, 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 que o balto está bem atrás da gente, velho. Meu Deus do céu, os dois agora correndo atrás de mim. Está os dois correndo atrás de mim, amigo. Eu não vim para esse lado aqui, não. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O que foi a contagem? O que foi a contagem regressiva? Cadê o Bob? Aí. Certo. E agora? Vou para onde? Essa porta aqui. Vamos lá para o outro lado, pessoal. A gente já olhou esse lado. O mapa está aqui, pessoal. Esqueci de mostrar o mapa para vocês. Só que aí não tem como dar um zoom para a gente olhar a tela inteira. Mas o mapa está aqui, ó. Você pode se orientando. Cara, isso aqui quando estiver completo, hein? 25 pontos. O mapa abre a porta. Estou liso. Cadê o Baldus? Ele vem ali, velho. Cadê ele? Ai, meu Deus do céu. Tranca aí a porta. Será que ele vem por aí ainda? Tranquei a porta ali, hein? Pro player. Certo. Aqui foi o corredor inicial. Não estou correndo, não. Eu estou parado. Eu estou parado. Eu estou parado. 25 pontos. Não, velho. Você está me trolando, mano. Eu tenho só uma carreirinha pequenininha. Você tem que saber, velho. Ah, você está me trolando, mano. Agora, o bicho está grosso. Está batendo um pau na mão ali, mano. Ai, meu Deus. Olha o pau disso aqui, mano. Olha aqui. Olha o homem aí, ó. Esse aí é o homem. Esse aqui é o cara. Olha o cara aí, ó. Está brato comigo, velho. Olha o cara aí, ó. Não, 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 não. Opa. Aí. Está até bom. Pegamos cinco, hein? Pegamos cinco, hein? Foi uma correria. Foi uma correria. Ih, lá veio o cara. Ali está fechado. Too lazy. Ixi, o bato está grosso ali vindo atrás de mim. Aí, peguei outro. Vamos embora. O que é que esse item aqui serve, velho? WD. Corre, corre, corre. Tem um segredinho aqui. Não! 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 Bom, pessoal. Isso aqui foi o Boss Basics Full Game Public Game. Muito bem. Bom, pessoal. Então, isso aqui foi a versão demonstrativa do jogo. Espero que vocês tenham gostado. Se por acaso gostou, não esquece de avaliar deixando seu joinha. É nóis. Se inscreve no canal para mais vídeos também todos os dias em vários horários. Tamo junto. Valeu. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.